Da casa da casa de Usher Usher, Usher Tu tu, tu tu Isso aqui é muito antigo Vai lembrar dessa música Então Tudo começa com o Roderick Que é o pai dos Usher E tem a irmã dele Que é a Medeline Se não me engano é o nome dela E começa a acontecer coisas estranhas Começa a acontecer coisas estranhas E cada episódio Vai morrendo um filho dele De formas bizarras as vezes Um tenta matar um gato Mata um gato lá por uma loucura dele Droga que ele usa Vai tentar bater num gato imaginário O outro que é um vagabundo Filha da mãe lá é cortado por um pêndulo A outra lá ela começa a ver Uma mulher em tudo quanto é lugar Ela começa a ficar meia louca, pirada Que é a última que morre Essa loira aqui Eu não esqueci o nome dela agora Ixi, esqueci o nome dela A mãe morre De forma bizarra Todos eles são meio bosta São filha da puta Desgraçado a maioria Tudo de forma comercial Eles tem uma empresa grande Estão vendendo um Um negocinho Que é viciante E até Tipo É prejudicial a saúde Mas Ninguém pega Ninguém consegue pegar os furos deles Ninguém consegue pegar Porque eles estão fazendo isso Estão fazendo coisa ilegal E ninguém consegue pegar A polícia investiga Todo mundo investiga Ninguém acha nada E eles vão se safando Se safando Se safando E depois eles começam a morrer A cada episódio vai morrendo um Até que morre uma menina lá Que é Né Que eu vou explicar o porquê E beleza Daí morre todo mundo E tal E o Rodrigo vai ficando Um cara mais doido também Todo mundo morrendo Né E descobrimos que tem Uma mulher chamada Verna Que é Ó Eu diria Né Que lá no final Ela se mostra quem ela é No final da temporada Ela é meio que Como se fosse A morte Né Vamos dizer que ela é a morte Posso dizer isso Porque ela pega Né E E ela que meio que Arrasta as pessoas Mata as pessoas Né Esses Oshir Daí mostra Por que lá no final Mostra por que ela tá fazendo isso Que mostra Quando eles eram lá Antes Muito antes Pequeno Pequeno não Que eram adultos E tal Só que era bem novinho Ele Irmã dele Pegaram um cara lá Não mataram ele Deixaram ele preso Atrás de uma parede Fizeram E daí E o cara morreu de fome Lá Sem Se poder se mexer de lá Deixaram ele amarrado Atrás de uma parede Daí O Ela fez um acordo Essa Verna É tipo um anjo da morte Eu entendi isso Pelo menos Tipo um anjo da morte Né E ela fez um acordo Com esses dois E falou assim O negócio é o seguinte Eu vou pegar A alma de vocês Até a terceira geração Né Daqui um tempo Tudo que vocês fizer Né Nunca vai ser descoberto Tudo que vocês quiser Pode fazer coisa errada À vontade Nunca vai ser descoberto Né Então tipo Tudo que eles estão fazendo Aquelas vendas Aquelas coisas Tudo legal que eles fazem Nunca são descobertos Por causa desse contrato Esse acordo que ele tem Com essa Verna Que é tipo um anjo da morte Sei lá Um demônio Não sei como é Que eu posso especificar ela Daí ela fez esse acordo E chegou a hora De ela pegar as aulas Ela começou Sem fazão Pegar as aulas Pegar as aulas Pegar as aulas Né E aí ela vai atrás Do Roderick Né A Mary Lane Que é irmã dele Começa a enganar ele Tentar fazer um monte de coisa Com ele Para se livrar Do destino Que estava predestinado Mas no final Ninguém sobra Ninguém sobra Estava todo mundo condenado Né E ela fica triste Estava a Verna Que esse anjo da morte Fica triste De ter que matar Uma menina lá Que era boazinha Era a única boazinha Da família Né Ela tem que matar ela também Porque faz parte Do contrato Do acordo Né E ela acaba matando Também a menininha Né E no final Quem fica com tudo Digamos assim Tudo da família É a Juno Né Que é uma amiga Uma que estava na família Também Né Não diretamente Mas tipo Herdou tudo da família E ela vai cuidar de tudo E ela começa A ajudar as pessoas Pessoas com dependência E tudo Ela começa a ajudar Porque ela mesmo Tinha dependência também Então ela Ajuda ela A se curar E curar os outros Então ela começa A ajudar os outros Criar clínicas de reabilitação Ajudar as pessoas E Né Diferente da família A família só queria dinheiro Fogo Poder Foda-se o resto Né Então Quem fica com tudo Isso aí É a Juno E a vida Segue com ela E todo mundo Da família Já era Ah E sem falar Os dois O Rodrigo Que é Medelene Se não me lembro dela A irmã dele Eles morrem lá dentro da casa Porque ele arranca os olhos dela Né O Rodrigo arranca os olhos dela E eles começam Ela não morre Ele ataca ela Eles começam a brigar E a casa começa a ruir E cai em cima deles Eles morrem Vão ficar presos lá Para sempre E morreram já E estão presos lá Para sempre Então Vão ficar presos lá Nos destroços da casa Essa é uma série interessante É do Mike Flanagan Que fez aquela Missa da Meia Noite Ah não lembro qual Outra série que ele fez Então são minisséries Bem divertidas Que ele faz Uns temas Meio estranho Meio pesado Meio um pouco de tudo Né Mas é legal Sério Legal Né É bem Te prende bastante atenção Os personagens são bem construídos São bem Né Você pega a raiva do personagem Então é isso aí Você viu Gostou Não gostou O que você achou Esqueceu